Vem com Júlia Marques Eu não sei quem sou, sem o teu amor Sempre vou te lembrar, onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo, sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar, depois A gente vai se amar, e eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cas, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar, e eu te esperarei Pra todo sempre em vida, eu te amarei Você é meu cas, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar, e eu te esperarei Pra todo sempre em vida, eu te amarei É tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Vamos se apaixonar com o cicão dos teclados ao vivo Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você vivia o coração Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade 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 orgulho ferido, dormindo em quarto separado, sofrendo com o tempo perdido. Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você ser feliz, mas depois você me abandonou, e não deu valor nosso amor, só restou saudade e solidão, e tristeza no meu coração. Sei que um dia vai se arrepender, mas vai ser tarde demais pra você, vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você, vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você. Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você ser feliz, Mas depois você me abandonou, e não deu valor nosso amor, só restou saudade e solidão, e tristeza no meu coração. Sei que um dia vai se arrepender, mas vai ser tarde demais pra você, vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você. Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você. Eu vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você. E mais uma vez ela feriu outro soldado, tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados, que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem. Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada, que tanto iludir ela não é mais reprimada. Amor polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida, que me afogou num copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, eu quero justiça, não deixe ela fazer mais uma vítima. Vem com a Júlia Martins. E mais uma vez ela feriu outro soldado, tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados, que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem. Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada, que tanto iludir ela não é mais reprimada. Amor polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida, que me afogou num copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, prende essa bandida. Amor polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida, que me afogou num copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, eu quero justiça. Amor polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida, que me afogou num copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, prende essa bandida. Amor polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida, que me afogou num copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, eu quero justiça. Não deixe ela fazer mais uma vítima. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Música Até ontem eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca e bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Mulheres e morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria morrer solteiro Só queria viver a vida Muitas vezes Muitas vezes causei Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração Meu coração ficou, ficou Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida, mudou da noite pro dia 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 Eita cara, que festa massa, eu sou o primeiro que ama de revista E é o desmantelo da galera, e bota pra tona no paredão Eita cara, que festa massa, eu sou o primeiro que ama de revista E é o desmantelo da galera, e bota pra tona no paredão Eu vou beber, eu quero ver, eu só nasci, agarrado nessa mina, vou botando é pra dorar É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra lá, se eu pegar essa gatinha, vou botar é pra rocha Eu vou beber, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver É dois pra lá, é dois pra cá, hoje o bicho vai pegar Eu vou beber, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eita cara que festa massa Eu sou o primeiro capaz de Hoje longe de você, meu amor Eu me sinto tão só, me sinto sem ninguém Agora que você foi embora Chorei, chorei de solidão Doeu meu coração Hoje longe de você, meu amor Eu me sinto tão só, me sinto sem ninguém Agora que você foi embora Chorei, chorei de solidão Doeu meu coração Assim não dá Amor, eu já cansei de sofrer Mas eu amo você, entendeu? Amor, eu já cansei de sofrer Mas teu destino é viver sem você Meu amor, sem você